Aqui comigo, via internet, está o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, que vai dar essas informações. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos os telespectadores da Record. É um prazer muito grande estar falando com vocês. Na manhã de hoje, nós anunciamos aí algumas alterações no sistema de atendimento, onde nós duplicamos a capacidade de atendimento das unidades básicas de saúde que estão fazendo atendimento para as pessoas que têm síndrome respiratória. Nós que temos presenciado, Aloares, o fato dessa nova cepa da Omicron com sintomas muito parecidos com a H3, com a gripe comum. Então é por isso que nós estamos realmente reforçando esse atendimento para que a população possa ter o atendimento adequado e no menor tempo possível. Agora, vocês vão abrir novas unidades ou ampliar unidades que já existem? Olha, a partir de amanhã, as unidades básicas de saúde do Arco Pires do São Carlos e da Vila Norte, elas passarão a atender apenas pessoas com síndrome gripal, com sintomas gripais, com síndrome respiratória. E dessa forma, nós vamos estar dobrando a capacidade de atendimento, fazendo com que a população, ela vai esperar menos tempo e ter uma resposta mais rápida. Da mesma forma, estamos também ampliando o sistema de testagem, porque nós entendemos que a Omicron, Aloares, apesar de ter uma transmissibilidade muito grande, os sintomas geralmente são leves. Então, o que ocorreu no passado, que foi nós termos filas, dificuldades no que diz respeito à obtenção de leitos de UTIs, agora isso inverteu. E nós temos uma demanda muito grande na porta de pacientes com sintomas leves que precisam desse primeiro atendimento. Isso que nós já tínhamos, nós que já tínhamos quatro unidades de referência para poder atender esses pacientes com sintomas gripais. Agora, vamos ampliar para sete e dobrar a capacidade de atendimento. Prefeito, agora, os casos, a maioria dos casos é daquele atendimento lá, sem a necessidade de internação. Por isso, essa abertura? 99% dos casos hoje, Aloares, são casos em que não há necessidade de internação. Então, por isso é que nós estamos fortalecendo e preparando o atendimento realmente naquilo onde nós estamos enxergando cargá-lo. Nós conversamos com o secretário Ismael Alexandrino, nós temos observado isso aí em todo o estado de Goiás, que a grande dificuldade para essa onda é a porta de entrada. E por isso que nós estamos fortalecendo cada vez mais a porta de entrada para facilitar o fluxo dessas pessoas. O senhor diria que aquele problema que a gente viu na primeira fase da pandemia, de às vezes faltar UTI, aquela correria toda, agora está na porta de entrada, são os sintomas que não requerem internação, mas requerem cuidado também, né? Essa é a realidade que nós estamos observando, realmente, de pessoas com sintomas leves, em sua grande maioria, em 99%. Mas fica aqui alerta, nós precisamos vacinar, nós precisamos tomar todos os cuidados para que a gente não tenha aí uma nova cepa e para que as coisas não se compliquem. A Nápoles que começou a vacinação das crianças hoje, nós estamos vacinando crianças com 11 anos de idade e vamos diminuir a idade das crianças a serem vacinadas à medida que chegarem novas remessas de vacina. Para a gente terminar, então, prefeito, qual é a orientação para a população de Anápolis que está sentindo algum sintoma, não sabe se é gripe, se é covid, qual é a orientação para essas pessoas? Procurar uma dessas unidades de atendimento, lá nós temos equipes treinadas, capacitadas para fazer o atendimento e, se necessário também, para poder fazer a testagem. E a Prefeitura de Anápolis, ela está trabalhando da mesma forma que trabalhou em outras zonas. Somos atentos, com muita responsabilidade, dando o atendimento necessário à população e mantendo a cidade funcionando, porque entendemos também que o pai de família precisa trabalhar e precisa levar ao seu sustento. Aliás, eu falei que era a última pergunta, eu tenho uma última pergunta sobre esse assunto que o senhor falou. O senhor pretende adotar algum sistema, que tem cidades adotando aí algumas restrições. O senhor pretende adotar alguma restrição comercial, alguma questão de festas, eventos aí na cidade? Nesse momento, nenhum tipo de restrição. Nós vamos manter o protocolo. Continua sendo um protocolo leve, então não há nenhum tipo de novas restrições que serão impostas na nossa cidade. O que nós vamos fazer é fortalecer o sistema de saúde para que ele consiga realmente dar o atendimento necessário a toda a população. Prefeito de Anápolis, Roberto Naves, muito obrigado aqui pela participação. Boa semana para o senhor, prefeito. Obrigado, Luales. Um abraço. Boa semana a todos vocês.